E aí amigos, tudo bem com vocês? Seguinte, trazendo uma novidade pra vocês aí hoje Falei que ia comprar uma porquinha Só que tem mais novidades ainda além da porquinha Olha aí ó E aí está a novidade pessoal Os três porquinhos Lembrei daquele desenho Eles comem de tudo Desde o fubá Joga o milho bem molinho, verde Joguei também os talos da banana Banana Eles comem de tudo Muito bonitinho né pessoal Esse aqui é macho Esse aqui é aquele primeiro macho Vocês viram aí E aquela dali é a fêmea Essa fêmea aí ela vai ficar Com um desses dois Pra gente tentar Reproduzir os filhotes aí Ô seu assanhado Tá muito novo ainda Muito legal né pessoal Ó pode brigar não Deitou Esse ali é o primeiro que chegou aqui Ele já tá engordando bem Já tá começando até a ficar meio devagar já Pra acompanhar os outros Esse daqui chegou depois ó Ante ontem se eu não me engano Ou tem uns três dias E esse aqui chegou ontem de noite Dia dois de fevereiro Aliás dia três de fevereiro Hoje dia Dia quatro Muito bom E aí pessoal Essa aí é a minha Pequena criação de suínos Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like aí pra gente Não deixa de se inscrever Muito obrigado pela sua atenção E qualquer novidade Eu venho trazendo aí pra vocês Valeu pessoal Tchau Tchau Tchau